que foi ponte, ele e a esposa dele para chegarmos até a igreja e os tomaram a viagem uma salva de palmas, um bonito pra Jesus por isso que nós Jesus teve um sonho Jesus foi humilhado ele contou o sonho dele, vênus 37 e 5, muitos se aborreceram não conte seus sonhos pra todo mundo, amém? Glória a Deus, vamos afetar a vida lê o nome Jesus salve-se com a vida de Jesus o nome Jesus como José ele só lhe contou o sonho de sonhar ele vai cantar mesmo em prisão e eu não prescionei ele chorou a promessa e Deus a porta abriu Deus vai bater e você só lhe dá os sonhos de Deus e eu não prescionei e eu não prescionei eu não prescionei eu não prescionei Amém. Amém. Amém.